DJ Kawan manda pra safadinha Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Vaforou, sentou, não trago uma mamada Vaforou, sentou, não trago uma mamada Ela é rovinha, tu salta na prata, na prata, na prata, na prata, na bar Ela é piranha, mas não assume DJ Kawan manda pra safadinha Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Na pique ela quer subir, na pique ela quer descer Vaforou, sentou, não trago uma mamada Vaforou, sentou, não trago uma mamada Ela é rovinha, tu salta na prata, na prata, na prata, na bar Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode ver meu pouco com pesquim igual vagalume Lidinhas Lidinhas